Vão rápido, senão você vai perder Será que a sua mãe já tá lá não? No local de espera? Olha lá, olha elas lá Eu achei o menor item roxo Eu achei o menor item roxo Eu tenho certeza Olá, galerinha Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui em um supermercado Hiper mega grande E estamos em uma disputa Quem achar o menor item roxo ganha E não esqueça de dar like E se inscrever aqui no canal Então, roda a vinheta Super poderosa, super maluquinha Super poderosa, super maluquinha Agora eu tenho certeza que eu vou ganhar Eu vou ganhar Vamos começar a disputa O meu time vencerá Um, toma Um, dois, três Calma Ai, vamos logo Não fala um, dois, três, já garei Olha só, então vamos fazer o seguinte Eu vou com a Manu E o papai vai com a Milena Ok Tá Tá bom? Então tá E já Eu não tenho nenhuma ideia de qual que eu vou pegar Tem que ser o menor item Ai, me ajuda, galerinha Eu vou levar esse É roxo e é menor Eu tenho certeza que é esse Sim Tá bom Eu acho que é esse Calma Eu vou levar esse Ai Olha o que eu achei aqui Um objeto roxo Um chinelo roxo Ele é tudo roxo Então, vou levar ele Ai, agora Não, colorido demais Roxo Tudo roxo aqui É junto com outras cores Não, não Roxo, 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 roxo Não, não, não Também, não, também, não Também, não Eu tenho que achar um trem roxo Não é possível Ai Larguei Não, não, não Esse é um grande demais Não pode ser Olha esse Esse, esse, esse Tchau, chinelinho Ai, tinha até o maior aqui E agora, e agora? Minha gorona que roxo O que você vai fazer aqui? O meu é verdade Eu não vou fazer o meu nome Minha gorona que roxo O que você vai fazer aqui? O meu é verdade Eu não vou fazer o meu nome Isso aqui é roxo Galerinha O item roxo Porém, aqui é mais puxado pro azul Vamos ver Ainda Isso daqui É menor Mas isso daqui é até mais gostoso Porque é pipoca Bacon Ah, não Mas isso daqui é menor E eu tenho que ganhar Mas e agora? Milana já viu meu item O que que eu faço? Ah, vamos procurar outro É Ah, eu acho que eu vou largar ele E vou procurar outro menor Um chips Não, mas esse ainda é menor Eu vou continuar com esse E vocês acham Outra coisa menor Não, não alcance Não alcance E agora? E agora? A disputa E agora? Esse, 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 esse Comida de gato Você tá vencendo Vamos procurar Porque bala deve ter Muitas coisas Fortas Ai, ai Eu não tô achando nada Não tô achando nada E agora é só isso Você ainda é minha única esperança Muito obrigada Comida de gato Eu não tenho gato Mas isso serve Açaí 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 Galerinha Será que esse é o menor Entre que a Milena pegou? Eu acho que é Ai, cadê o roxo? O roxo Tem que me ajudar Por favor Roxo Mas eu preciso Mais um marrom Não, mas é isso mesmo Ai, por favor Por favor Me ajuda Roxo Me ajuda Me ajuda Me ajuda Não Nada roxo Nada roxo Nada roxo Galerinha Se vocês tivessem Em típio Pelo menos Me ajudasse Alguma coisa roxa E me avisar Mas vocês não conseguem Ai, ai, agora Nada roxo Nada Não Só tem um pouco de roxo Não, não, não Por favor Rosa É o menor É o menor É o menor Eu vou ganhar dessa vez Um suco Ele é mais gostoso Isso daqui Calma Galerinha Me ajuda Qual é menor Aqui Qual é menor Vamos medir direitinho Eu acho que esse daqui É um pouquinho menor ainda Né É, aqui Se medir direito Esse daqui é um pouquinho maior ainda Vamos continuar com a comida de gato Meu pai adora basquete Será que eu levo isso Mas não, galerinha Olha isso, galerinha Ainda a comida de gato Está me salvando O mais estilo aqui Deve ser mais gostoso Que a comida de gato Mas enfim Eu vou deixar esse daqui Vamos procurar Rosa Rosa não Não estou procurando Rosa Roxa 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 A maioria é marrom Muita diferença Roxa Também Não, comida de gato Me ajudando ainda Vamos continuar com ela Vamos passar Para o lado do biscoito Não, eu vim de mais Mais grande ainda Tem que ser menor Não Ih, Manu Está difícil, hein Está muito difícil Mas esse daí Que você pegou Acho que já está ótimo Eu também acho Roxo Não, não, não Tudo que eu acho roxo É grande Tem que ser menor E a Manu Acho um lenço Umedecido bem pequeno Roxo Eu consegui ver Ela tentou esconder Mas eu consegui ver Roxo Cadê o roxo? Cadê o roxo? Isso daqui é roxo, né Mas tem a nuca E da Ciglone E esse daqui É ainda o menor Vamos para cá É grande demais É roxo Ai, eu só estou achando Grande demais Vamos ver Não Grande demais Muito colorido Roxo Suco de uva A parte do suco É melhor, né Para achar roxo Vamos comparar Vamos comparar Ah, mas será que eu deixo? O gato está tão bonitinho E ele é tão fofo Mas isso daqui é mais gostoso Ai Tá Você fica aí Adeus, gatinho Não Vamos ver Vamos ver Roxo Sinto muito Sinto muito Eu acho que você ainda é mais gostoso Não, você ainda é mais gostoso É, vou deixar isso Tchau Ai, vou voltar Achei o menor e tem Ele é o menor e tem O roxo Uhul Manuela Eu achei o menor e tem Bom, toma Depois você vai ver esse vídeo Oi, pessoal Eu achei o menor e tem roxo Agora vamos descer Antes que alguém brigue comigo Eu achei o menor e tem roxo Eu achei o menor e tem roxo Uhul Menor e tem roxo Uhul Tô muito feliz Eu achei o menor e tem roxo É roxo É roxo, mas tem muito grande Roxo Mas ainda esse é o menor Isso aqui é roxo Ah, não Acho que não É meio azul, né? Suquinho O que é isso aqui? Suquinho Suquinho Esse daqui ainda é menor Mas esse daqui é gostoso Esse daqui não é muito Mas eu vou ganhar com isso Não, isso daqui é todo branco O menor item, roxo, é o menor que esse, eu achei o menor item roxo, olha, mas aquele lá é roxo por dentro e roxo por fora, não, no local de espera, elas lá, eu achei o menor item roxo, eu achei o menor item roxo, eu achei o menor, eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei de vocês, não vale, não vale, galerinha, ganhador é a Falu, você perdeu, você perdeu, eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei, tá bom, agora deve existir a docinha do perdedor, eu perdi, eu ganhei, eu ganhei, então foi isso galerinha, espero que tenham gostado, beijão pra todos vocês no fundo dos nossos corações, tchau, tchau, E não esqueça de nos seguir aqui embaixo do nosso Instagram, não é justo, eu ganhei, eu tinha que ganhar, eu ganhei, 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 eu